Olá pessoal, aqui é o Miguel Parejo do canal MP Decorações. Pessoal, tá vendo esse efeito madeira aqui? Foi feito direto no reboco. Quer aprender a fazer? Continue assistindo o vídeo. E uma coisa, hein? Lembrando, não pule o passo a passo que cada detalhe é muito importante. E não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com os amigos. Assista aí! Aí pessoal, o primeiro passo é o quê? É lixar a parede. Vai vir, vai lixar a parede. Se você não tiver a lixa aí na sua casa, você não vai deixar de fazer o efeito. Você pode usar, ó, o que eu vou estar usando aqui pra mostrar que dá certo. Uma escova de roupa. Você vai fazer, vai vir, vai escovar a parede. Como a gente não vai usar nem massa acrílica e nem argamassa, a gente vai fazer o efeito direto na parede. Aí, a parede em si, ó, tem umas poeiras. Ou você vem com a lixa ou você vem com a escovinha de roupa, ó, lixando. Esse é o primeiro passo. Tirar a poeira aí da parede, para a hora que passar a tira não embolotar. Ó, a raizinha vai escovar a parede toda. Eu vou estar fazendo isso nessa parede e nessa parede aqui e volto aí já com vocês. Aí pessoal, o primeiro passo foi escovar a parede aí. Já escovei a parede com uma escovinha de, como vocês viram aí, de lavar roupa, esfregar roupa, esfregar sapato. E qual é o segundo passo? São as marcações. Você pode ver aí como eu já fiz algumas marcações, tanto nessa parede como aqui em cima aqui. Fiz algumas marcações. E qual que foi as minhas marcações aqui? Eu vim marcando a madeira aqui com 10 centímetros de largura. Mas, se você quiser usar aí 13 centímetros, 15 centímetros, vai do seu gosto. Uma madeira mais fina, uma madeira mais grossa, mais larga, aí é do seu gosto. E eu aqui coloquei com 10 centímetros. O que que eu fiz aqui? Marquei 10 centímetros já para adiantar de um lado e marquei 10 centímetros do outro lado. Aí pego ou uma régua aí de obra ou uma madeira tem que estar bem alinhadinha para na hora de fazer o risco sair certinho. Bota de um lado, coloquei de um lado, já está marcadinho aqui, por isso que eu já estou aqui desse lado e ainda não marquei. Aí eu venho aqui com um pedacinho de metro, tem aqui, e marco 10 centímetros daqui. Marquei 10 centímetros, ó, 10 centímetros. Certinho. O que que eu vou fazer? Vou vir riscando. Ó. Estou riscando com o que? Estou com uma chave Phillips, uma chave de fenda Phillips. Ó. Vem riscando. Faz o risco. Deixa bem marcado. Ó. Ó. Vendo? Ó. Fica a marcação. Como vocês estão vendo aí, eu estou fazendo, filma aqui, olha essa parede aqui também. Está dando para pegar aí um pouquinho? Ó. Já fiz aqui os riscos. Nessa parede, até aqui, já vim fazendo lá de cima, até aqui. Vou fazer aqui agora, no restante dessas duas paredes, e volto aí para mostrar a vocês como está ficando. A próxima etapa agora, pessoal, é o corte em pé. Corte em pé. Está um pouco escuro aí, pode estar com um pouco menos iluminação, porque já está escurecendo. Mas eu quero mostrar para vocês logo hoje aí, o corte em pé. Fala pessoal, só para uma parada aí, no passo a passo, para te informar que a senha do sorteio que vai estar rolando é 2411. Mais uma vez, para você não esquecer que você vai precisar gravar aí. 2411. Continua no passo a passo aí. Aqui no corte deitado, mostrei para vocês, foi nessa parede aqui do lado. Está vendo aqui? Aí, eu estou fazendo nessa aqui, porque tem um pouquinho mais de qualidade. Fez os cortes deitados, vai vindo os cortes em pé. Eu já comecei lá de cima para adiantar e vim. Sempre, isso aí já tem em outros vídeos meus aí do canal, ensinando o efeito madeira. Ó, aqui ó, eu fiz um aqui em cima. Não posso seguir embaixo e fazer a mesma linha, senão fica feio. Não posso igualar uma linha na outra. Eu tenho que pular, ó. Se eu fiz aqui em cima, aqui eu não vou fazer. Aí eu faço embaixo. Ó, aí eu faço mais um corte embaixo. Lembrando que esses cortes, tirando isso que não pode igualar, é do gosto de vocês. Eu posso fazer um aqui, posso fazer um aqui, eu posso fazer só um aqui em um meio. É do meu gosto e do seu gosto. Entendeu? Ó, vou fazer mais um aqui para vocês verem. Ó, vou seguir o aqui de cima. Não sei se está dando para ver aí, ó. Lá em cima tem. Então, não vou fazer aqui, vou fazer mais embaixo, ó. Fazendo esse de baixo. E assim vai. Só não pode igualar. Mas é do gosto de vocês. Vocês querem uma madeira maior, uma madeira menor. Aí vai do gosto de vocês. Vou fazer os cortes aqui em pé e volto aí para mostrar a vocês como está ficando. Aí pessoal, tá vendo? Depois de fazer os riscos em pé, eu já comecei aqui o próximo passo que é a pintura. O que eu fiz aqui, ó. Peguei como base a tinta acrílica branca e coloquei o pigmento ocre e um pouco do amarelo. Por quê? A parede está crua. Então, uma tonalidade no fundo. Essa é a primeira. Essa aqui vai ser o fundo. Depois a gente ainda vai vir com outra tinta para cima. É, é, é... Tem que ser um pouco forte. Tá vendo? E não esquenta não se ficar um pouco manchada porque a parede já tinha mancha. Mas no final vocês vão ver aí que vai ficar, vai ficar muito bonito. Ó. Tá vendo? Pode ir passando tranquilo, ó. Ó. Tá vendo? Não se esqueça. Eu usei o pigmento ocre e um pouquinho do amarelo. Se vocês quiserem usar só o ocre, fica a critério de vocês. Eu vou terminar. Já comecei aqui, já pintei essa daqui para adiantar. Vou terminar essa aqui e volto aí com vocês no próximo passo. Pessoal, o próximo passo agora é pintar agora de marrom. O passo anterior foi pintar o fundo de ocre. Pintei tudinho. Já comecei pintando aqui, ó. De marrom. O que é que eu fiz? Peguei a tinta branca, acrílica. Misturei com o pigmento marrom. Aí é do gosto de vocês também. Vocês vão botando de pouco em pouco, vai misturando. Para ver a tonalidade de marrom que vocês querem. Já comecei a pintar aqui, tá vendo? A diferença que já tá. Daquela parede feia que tava aqui. Já tá bem melhor. Mas vai ficar ainda top demais. O que é que eu faço aqui? O próximo passo. Ó. Peguei, misturei. Fiz a minha tinta marrom. A tonalidade que eu quero. Venho passando. Ó. Venho aplicando aí na parede. Tá vendo? Ó. Não se importa, pessoal. Fica umas manchas aí. Mas no final vocês vão ver que fica bonito. É um efeito madeira aí rústico. Por isso que não estamos usando nem argamassa, nem massa acrílica. Para mostrar para vocês que se não tiver dinheiro para comprar argamassa, não tem dinheiro para comprar massa acrílica, dá para deixar a parede bonita. Dá para tirar aquele aspecto da parede feia. Ó. Passou o marrom? O que vocês vão pegar? Vão pegar um bombril, ou uma esponjinha, ou um pano. Ó. E vão vir, ó. Tirando o excesso. Tá vendo? Tira o excesso sim, o excesso não. Ó. Ó. Tá vendo? Não precisa apertar. Bem devagarzinho. Ó. Fez isso? Fez isso aqui? Parto de novo e volto a pintar. Tá vendo? Como eu fiz naquela parede ali todinha. Já fiz aquela parede toda. Tô fazendo essa. Vou terminar essa aqui e volto com vocês para o próximo passo. Pessoal, depois que pintou tudo de marrom, veio dando aquela espumada com uma espuma ou com um pano molhado, bem tirando o excesso da tinta marrom, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer as marcações das linhas da madeira. É, pigmento preto, um pincel fino. Já fiz ali um pedacinho para vocês verem como que fica, ó. E vim. Ó. Ó. Tá vendo? Se vocês, por acaso, chegar aqui e borrar, vocês podem fazer o mesmo processo que vocês fez com a tinta. Marrom, vocês podem pegar uma espondinha, vinha, que não vai estragar o serviço, entendeu? Vocês podem passar aqui em cima do preto. Vai ficar meio sombreado. Mas depois que passar ou a resina ou o verniz, vai ficar chur de bola. Eu comecei aqui a fazer essa linha preta, vou fazendo essas duas paredes e volto aí com vocês. Aí pessoal, ó. Depois que eu fiz as linhas pretas, eu tô vindo com o marrom e fazendo umas pátinas, usando o pigmento marrom e o pincel. Olha só, já fiz nessa parede aqui. Olha como que já mudou. A parede aí, como vocês viram no início do vídeo, olha como que já tá. Só usando pigmento, tinta e pincel, hein. Não usei água massa, não usei massa acrílica nem nada. O que que eu vou fazer? Vou pegar o pigmento marrom, pingar no pincel, tirar o excesso em uma esponjinha, ó. E passar. Ó. Vem passando. Deixar. Eu tô deixando em uma tonalidade bem... bem escuro, tá vendo? Um pouquinho mais escuro, uma madeira um pouquinho mais clara. Ó. Tá vendo? Bem fácil de fazer. Ó. Eu vou deixar essa parede aqui igual a essa daqui. E eu volto aí pra mostrar como que tá ficando. E pra ir pro próximo passo. Não pôr o vídeo, não. Aí, pessoal, depois que eu fiz as pátinas, ó. Olha como que mudou já, tá vendo? Olha a diferença da parede que vocês viram no início do vídeo pra parede que vocês estão vendo agora. Sem usar massa acrílica e sem usar a água massa, hein. Aí aqui agora, pra gente finalizar, o que a gente vai fazer? Você pode passar ou um verniz ou o que eu vou passar aqui agora, que é uma resina acrílica. Isso aqui, você tá vendo a parede como que tá? Vai dar um brilho e além do brilho vai proteger, se a parede aí de vocês for por lá de fora, pegar água, vai dar proteção ainda além de brilho. Ó. Eu vou passar aqui a resina acrílica. Vocês podem passar aí o verniz também. Fica muito bom também. Ó. Vocês vão ver a diferença aí. Do brilho que vai dar. Tá dando pra ver aí o vídeo? Brilho. Tá se lendo a outra parede. Tá se lendo. Ó. A iluminação aqui é um pouquinho ruim. Ó. Mas eu vou passar na parede toda aí e vocês vão ver. Serve tanto pra dar um realce. O verniz deixa um pouquinho mais brilhoso. Do que a resina acrílica. Mas como no momento é a resina acrílica que eu tenho aqui, ó, se bater em alguma água aqui na parede, vai bater e vai escorrer direto. A parede não vai... Não vai... Infiltrar. Não vai infiltrar. Eu vou passar a resina aqui e volto aí pra mostrar o resultado final pra vocês. Tá aí pessoal, esse é o resultado final aí, já com a resina, passei a resina. Vocês podem ver aí, ó. Olha como que deu o brilho. É... Vocês podem usar tanto a resina quanto o verniz. É... Eu passei a resina aí pra dar o brilho e pra dar... Fica intermeabilizado, não da infiltração. O verniz ainda dá um brilho maior ainda. Você pode escolher aí da sua... Da sua escolha. É... Você pode ver que mudou. Tá um pouco fosco. Quando eu passei a resina, já deu uma mudada. Esse é o resultado final aí. Se você gostou desse efeito madeira aí direto no reboco, sem usar massa acrílica e sem usar agamassa. Se você gostou, eu te peço. Se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Fica com Deus. E aí E aí E aí